E ó, agora eu quero ver, coloca a sabor à prova, o primeiro episódio já tá disponível na internet. Pedrita, muita coisa aconteceu segunda-feira. Muita coisa, eu assisti, reassisti, tava muito bom. E separei aqui alguns momentos atípicos, diferentes, que não acontecem sempre. Vamos pro primeiro vídeo, uma partinha da Verusca Donato falando e me chamou a atenção. Vai, coloca aí pra você entender. Vamos ver a Verusca. Jurada convidada, super especial, jornalista renomada. Verusca, eu sei que você gosta de cozinhar e eu sei que você gosta de tempero. Tô mentindo? Não, tá mentindo. E agora a gente trocou de lado, né? Geralmente eu faço pra... Atenção no que ela vai falar, ó. É verdade. Pois é, adoro cozinhar, mas não tem nenhum custo. É cozinha trivial mesmo, é arroz com feijão, bife e muito tempero. Aê, gente, o que é cozinha trivial, Rodrigo? Tá junto com o Alter Ecos. O que é cozinha? Por que ela fica colocando essas palavras difíceis, gente? Cozinha... Nossa, eu chego lá na obra pros pedreiros e falo, e hoje a marmita cozinha trivial. Eles me batem. Eles me batem. Gente, o que é trivial, dona Verusca? Corajosa. Vamos pro outro vídeo também. Pois é, adoro cozinhar, mas não tem nenhum custo. É cozinha trivial mesmo, é arroz com feijão, bife e... Cozinha trivial, até você cozinha no cotidiano. Gente, eu fico imaginando as merendeiras da escola. Tinha, o que é de lanche? Hoje é trivial. E ó, teve gente que falou palavrão, Pedrita. Pro reality ser bom, tem que ter um palavrão. Se não tiver palavrão, não é bom. E bem no início, já soltaram palavrão e disfarçaram. Aprenda você como disfarçar um palavrão ao vivo. E pra nossa primeira prova, Flaviane, vocês terão um tempo exato. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. De... 30 minutos. Ah, desistada. Ai, calica. Não é suficiente? O quê? Não, dá certo. Ai, calica. Ai, calica. Ai, calica. Não, primeiro ela falou, ai, cara, não sei o quê, né? Ai, calica. Ai, calica. Depois ela consertou e falou, ai, calica, gente. O que é calica, gente? É um palavrão do novo tempo? O que é isso? Ai, gente. Enfim, né, meus amores, disfarçam. Gostei do quadro, gostei do quadro. Só pra gente encerrar, antes de conversar com o pastor Jorge, tem aí mais uma situação que acabou a bateria, é isso? Acabou a bateria. E a gente tem um personagem aí, nesse quadro, que ele usa bateria, eu acho. Coloca o vídeo aí. Você percebe que ele vai falando bem lento, é o Cauê, ó. Segurando o estômago, o intestino, tudo. Tava com medo, na verdade, do tempo. Meia hora é muito pouco pra fazer qualquer coisa. Olha isso, gente. E eu, todos os testes que eu fiz em casa, estudando, parece que tá 10% de bateria, né? Eu tô comendo pela metade, né? Você não tem numa receita. Na vontade de acelerar, tipo, passa pra segunda, terceira, quarta. Ele vai falando lento. Ele tava aqui ao vivo. Ele tava, né? Você viu? Mas, ó, é bem perfil de reality. Ontem, dois participantes, 220. Hoje, no 110. Gostei, acabando a bateria. Ah, legal, né? Gostei. Amanhã você terminou os outros dois, combinado? Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhor. Tchau, Rodrigo. Hora do Venenoso, a gente foi na quadrada. Hora do Venenoso, ae, é pior do que cobra, cascar meu, seu veneno. Uau, 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 uau.